Hoje vou falar de um bicho que raramente sai de sua casa. E onde mora esse bicho? Ele mora dentro de uma toca. E que bicho é esse, Marinho? Esse bicho, Luizinho, é a toupeira. E as toupeiras não precisam sair de suas tocas para comer? Não, não precisam, pois as toupeiras se alimentam de minhocas, lesmas e larvas de insetos. E como esses alimentos chegam para elas? Pelas paredes, chão e teto de suas tocas. Sabia, Luizinho, que as toupeiras guardam seus alimentos em estoques? E como é que elas fazem isso? As toupeiras mordem e tiram a cabeça do bicho paralisando-o. E como ele não morre, não apodrece. Depois o tranca no buraco. E o que acontece se uma toupeira, por exemplo, sair para passear à noite? Podem ser devoradas por um predador como a coruja. E quanto mede uma toupeira? Mede em torno de uns 15 centímetros, quase o tamanho de uma caneta. E como as toupeiras cavam? As toupeiras têm patas dianteiras em forma de garras. Ao cavarem, fazem um movimento semelhante ao nado de peito. E qual é o tamanho da toca de uma toupeira? É do tamanho de uma bola de futebol. Outra coisa importante é que a toupeira cria túneis debaixo da terra. E conforme vai construindo esses túneis, vai se alimentando. Toupeiras são parecidas com formigas, tendo a toupeira rainha, as operárias e as soldados. É isso aí! O que acontece se uma cobra entrar nesses túneis? As toupeiras soldados tratam logo de tapar os túneis com terra, evitando que a cobra chegue nas tocas. É verdade que existe uma toupeira com um focinho parecido com uma estrela? Sim, é a toupeira de focinho estrela que mora na América do Norte. Bem, amiguinhos, se gostaram, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Tchau!